O Adate vai falar um pouco de economia, como é que estão as coisas, o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente. E nós vamos aqui afinar a viola nas coisas que nós temos que fazer. Todo mundo tem tarefa determinada, todo mundo tem seu PAC, todo mundo tem a sua função. Então, daqui para frente, o que nós temos que fazer é trabalhar cada vez mais, fazer cada vez mais o esforço, porque é importante vocês trabalharem com a ideia que a gente não pode terminar o mandato sendo apenas mais um governo. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. . Abertura